Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula dessa semana, nós vamos aprender um assunto muito bacana que se chama a distinção de um fato para uma opinião. Então, em algumas atividades de interpretação de texto, nós encontramos a seguinte orientação. É indique onde se encontra a opinião da autora. Então, isso é bastante comum nas atividades. E, às vezes, eu observo que tem alguns alunos com dificuldade nessa identificação. Então, a gente vai ver o que é a característica do fato e da opinião e nos gêneros textuais. Não é só o que é fato, o que é opinião, não. A gente vai ver exemplos nos gêneros textuais, tá bom? A gente vai começar isso analisando esta notícia. O título Pais devem pagar 15 mil em indenização por cyberbullying cometido pelas filhas adolescentes. A Justiça de Ponta Grossa, Paraná, condenou os pais de dois adolescentes a pagarem 15 mil em indenização por danos morais pela prática de cyberbullying. O fato ocorreu em 2010, em um código particular da cidade, e a decisão saiu neste mês. Na época, as envolvidas tinham 13 anos. Duas meninas que estudavam na sala da vítima tiveram acesso à senha da rede de relacionamentos Orkut começaram a postar mensagens depressivas em seu perfil. De acordo com o advogado de defesa, Carla Eduardo Martins Biazeto, a vítima não conseguiu apagar as mensagens e excluí sua conta, uma vez que as autoras haviam cancelado a sua senha original. Após o fato, após o fato, o adolescente e o irmão estudavam em um colégio viraram motivo de chagota dos demais alunos. Com o resultado da envolvida, passou a não querer ir mais à escola. Seu rendimento começou a cair e chegou a ter síndrome do pânico. Quando a mãe da vítima, que perdeu para não se identificar, a garota conseguiu passar de ano, mas mudou de colégio em 2011 e ainda tem se recuperado das provocações. O caso ocorre em segredo de justiça no fórum de Ponta Grossa. A identização imposta pela justiça se divide em 10 mil para o adolescente, mais 5 mil para o irmão dela. Os pais que respondem pela agressão podem recorrer a essa decisão. Então, vamos lá. Você acabou de ler o gênero textual que tem como função e formatados políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros. Seu formato de divulgação de um acontecimento por meio jornalístico é a matéria-prima do jornalismo. Reconhecemos esse gênero por meio dos dados fornecidos ou eventos socialmente relevantes que merecem divulgação em mídia. De forma resumida, o fato social aprestado na notícia é em 2010, duas adolescentes estudantes de uma escola particular cometeram um crime de cyberbullying. Seus pais foram condenados a pagar a indenização por danos morais às vítimas que estudavam no mesmo colégio. Observe que o fato tem relação com a realidade de alguns estudantes. Adolescentes se comportam na internet. Sendo assim um fato social, pois apresenta comportamento de um determinado segmento da sociedade. Observe a notícia. O estado do Arizona quer lei contra cyberbullying. Os legisladores do estado do Arizona, Estados Unidos, decidiram por uns tempos deixar de pisar os estrangeiros ilegais e virem as atenções contra aqueles que praticam o chamado cyberbullying. Uma atualização à lei das telecomunicações deste estado norte-americano poderá ilegalizar a prática de assédio de pessoas na internet. A lei 2549 já foi aprovada pelos órgãos legislativos do estado e espera agora a assinatura do governador John Breer. A lei irá ilegalizar todos os atos de intimidação, de ameaças, de incomodar ou de ofender com o uso de qualquer dispositivo eletrônico, digital e de fazer uso de qualquer linguagem. Obsceno profano ou sugerir qualquer ato obsceno ou lipidinoso ou que possa vir a causar danos físicos a uma pessoa com a propriedade de qualquer pessoa. Os infratores arriscam, como o cyberbullying, a uma pena de prisão até os seis meses, caso utilizem os dispositivos eletrônicos para perseguir alguém. Então será considerado um crime e contará com a pena de no mínimo dois anos e meio de prisão. Grupos que apoiam a liberdade de expressão dizem que não acreditam que a lei irá ter algum valor em tribunal. Então é bastante provável que o Tribunal Supremo considere essa lei como sendo inconstitucional. A notícia que você acabou de ler é baseada em um fato político, pois diz respeito à legalização de uma lei para punir atos de cyberbullying no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América. O fato político está relacionado a atividades, ações, políticas de um determinado município, estado ou país. O fato é que a lei foi aprovada pelos órgãos legislativos do estado do Arizona, porém na notícia há uma opinião do redator sobre o fato. A expressão é bastante provável revela subjetividade, certeza e o ponto de vista do enunciador, que foi a pessoa que elaborou, que passou a opinião na notícia. Há também presente na notícia a opinião dos grupos de apoiadores da liberdade de expressão. Grupos que apoiam a liberdade de expressão dizem que não acreditam que a lei irá ter algum vigor em tribunal. O verbo dizem está na terceira pessoa do plural, referindo-se ao sujeito da oração. Grupos que apoiam a liberdade de expressão, cujo núcleo é grupos, indicando de quem é a opinião presente no predicativo da oração, que é que não acreditam que a lei irá ter algum valor em tribunal. Nessa notícia há informações para o leitor sobre determinado fato, mas encontramos também uma análise das informações de forma implícita no texto, através do uso da função referencial da linguagem, uso na terceira pessoa de uma linguagem clara. Essas são as características de um texto informativo. Observamos também a exposição de uma ideia sobre determinado assunto, porém, sem ofender-se a ideia, apenas relatando-a. Estas são características do texto expositivo. Percebemos que o gênero textual notícia é predominantemente constituído pelo tipo informativo expositivo, além dos fatos relatados. Podem haver opinião do redator da notícia e de terceiros. É ética na internet ou internet com ética? Agora a gente vai ver, pessoal, um trecho de um artigo de opinião. Por que a gente está lendo e debatendo esses textos? Porque lembra da temática da nossa aula? É fato e artigo de opinião. A gente acabou de trabalhar com as notícias, que é um gênero que ele vai ser o suporte para os fatos. E a gente vai ver agora um exemplo de um texto que ele é o suporte para as opiniões. Então a gente tem um trecho de um artigo de opinião. O título é Contra o Cyberbullying, educação ao invés de regulação. Segundo o repórter, o Los Angeles Times, em 2 de 7 de 2009, um juiz federal que anunciou que havia decidido reverter uma sentença proferida contra Lori Dewey, cidadante de 50 anos, no estado de Missouri, que havia sido condenada em 2008, por cometer fraude por computador após ter se utilizado de uma falsa identidade na rede social, mas fez personificando um fictício garanto adolescente de 16 anos com o objetivo de liberar o impingativo de assediar moralmente uma vizinha e ex-colega de sua própria filha, a ponto de levar uma vítima, Megan Mayer, de 13 anos de idade, ao suicídio em outubro de 2006. Diversas fontes afirmam que Megan tomou a decisão de se suicidar após Dewey, após Dewey. Então, sobre o pseudônimo de Josh Evans, derrompido o relacionamento eletrônico com Megan, afirmando que o mundo seria bem melhor sem ela. O caso ganhou enorme notoriedade, sendo, inclusive, considerado o primeiro caso de processo judicial contra o cyberbullying, chamou a atenção de vários estudiosos, juristas e grupos de defesa dos direitos civis, não apenas pelo fato de que não havia e nem a legislação para lidar com o caso, mas pela dificuldade de caracterizar o delito sem ferir os direitos constitucionais, a liberdade de expressão. Embora admita variantes, o cyberbullying pode ser definido como danos morais ou psicológicos deliberados e repetidos e infligidos através do uso de computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. À época da denúncia e com o inquérito devidamente instruído com evidências da participação direta e pré-meditada de Diva, no assédio de moral eletrônico, por meio de mensagens através do portal da MySpace, amenou a justiça do estado de Missoui, concluiu que Diva e não havia violado nenhuma lei estadual. E o processo acabou sendo conduzido pelo gabinete do procurador federal de Los Angeles, cidade onde está sediada a empresa que proporciona os serviços da MySpace. O gênero texto ao artigo de opinião que você acabou de ler acontece com as características. Título polêmico, exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. O texto é constituído por exposição, interpretação, opinião. Os verbos são conjugados predominantemente no presente do indicativo e sua linguagem é objetiva. A principal função desse gênero é expor a opinião do autor por se tratar de um texto jornalístico. Pode ser chamado também de matéria assinada ou coluna, quando substituir a sessão fixa de um jornal. Apesar de apresentar predominantemente o tipo textual, dissertação, discorrer sobre um assunto com persuasão, consiste na tentativa do emissor de convenção ao destinatário, neste caso, o leitor adota a opinião apresentada. e exposição, apresentar informações sobre o assunto, explicar, avaliar e refletir, analisar ideias. É comum presenciarmos descrições detalhadas com fontes de informações precisas. Por isso, há também o tipo textual, informação, tenha em função de informar o leitor a respeito de algum fato. Os fatos são objetivos, a opinião é relativa, mas os fatos não. A opinião depende de valores e do ponto de vista de cada um. E os fatos existem independente desses valores. As opiniões são subjetivas e podem ser contestadas pelo leitor. Nesse caso, fica a critério do leitor concordar ou discordar. Leia algumas citações replíticas sobre a semântica e o significado das palavras e a opinião das frases. Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos. É um fato. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso, oferece um console, uma segurança que não se encontra em qualquer outro lugar. Na teia de aranha dos fatos, muita verdade é estrangulada. Fatos não deixam de existir porque são ignorados. Fatos são teimosos, mas estatísticas são flexíveis. O fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é uma evidência de que não seja completamente absurda. Há opiniões que, assim como modas, parecem bem por algum tempo. Não me envergonho de corrigir meus erros e mudar as opiniões porque não me envergonho de raciocinar e aprender. O impossível é chegar à verdade através de opiniões pois toda opinião não passa de um ponto de vista louco sobre a realidade. Então, gente, a gente pode caracterizar como opinião é algo que seja subjetivo, que depende da interpretação de cada um. E essa opinião vem de um fato. Então, acontece algo que é o fato e a partir disso as pessoas vão ter uma opinião sobre. Agora, o fato ele não depende da opinião. Ele não é subjetivo. Ele é objetivo. Vai ser independente do que você pensa do que você acha. É independente. Então, nós vamos ter, por exemplo, hoje choveu pela manhã. Isso é um fato. a chuva não vai ser diferente porque eu acho, porque eu quero, porque eu penso. Agora, quando eu coloco, por exemplo, eu gosto de chuvas pela manhã. Isso é uma opinião porque é algo pessoal. Não é um fato. Nem todo mundo gosta de chuva pela manhã. Então, é muito importante a gente observar o que é fato e o que é opinião. geralmente nos fatos a gente vai ter uma linguagem mais objetiva, vai ser uma linguagem mais direta. A opinião não. Vai ser palavras que expressem certeza, bem como talvez, é provável que, se, e na opinião vai ter muitas palavras que, dependendo do que você acha, vai melhorar aquela imagem ou ao contrário. Pode estar adjetivos positivos ou adjetivos negativos. Tá certo? Então, gente, a gente vai encerrar agora a nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, procurem lá no Classroom. Só uma ressalva antes de acabar. Geralmente, as atividades que são abordadas sobre esse assunto, elas vão pedir para você distinguir o que é fato e o que é opinião. Isso a gente vai conferir lá no TD, tá certo? Tchau!